Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Episódio 7. Sonho e Realidade No dia seguinte... Deus, eu sabia! Shiba murmurou e pôs uma toalha úmida sobre minha testa. A toalha fresca era muito agradável. Suspirei aliviada. Eu sinto muito, Shiba. Não pensei que eu ficaria doente. Por isso te perguntei se se encontrava bem. Deus, seu sistema imune é muito fraco. Talvez seja algo pior que um resfriado. Eu sinto muito. Shiba parecia verdadeiramente preocupado. Havia tido febre desde minha... Desde que caí no barranco. No precipício. Como se sente? Me sinto bem agora, obrigada. Há algo que queira ou precise? Algo de comer? Não, estou bem. Deveria ir. Chegará tarde. Não irei hoje. Claro que irá. Tem aula. Não pode ir à aula quando há uma lua cheia. Não pode se permitir faltar mais. Mas você ficará só. O que fará se algo acontecer quando não estou? Estarei bem. Não é nada grave. É só febre. Preferia que fosse à escola. Já copiou a tarefa de NERJ ontem. Não. Shiba, deve ir. E por favor, tome nota para mim também. Você de verdade quer isso, não? Não. É só para não ficarmos atrás. Mas o que de verdade quer é que vá à aula. Por que acha que sou estúpido? Não. Que problema tem? Ele costuma ser teimoso, mas esse dia estava especialmente cabeça dura. Não gosta da escola? Não. Não é que não goste da escola. Você. Estou bem. De verdade. Se precisar de algo, posso falar com o coordenador dos dormitórios. Está bem. Irei para a aula pela manhã. Shiba. Isso é tudo. À tarde eu ficarei contigo. Antes de que pudesse dizer algo, pegou sua bolsa e se preparou para ir. Shiba. Ei, se comporte bem. Fique descansando. Inclusive, se sentir melhor. Está bem? Fique na cama. Está bem, mamãe. Tenho que ser estrito com você. Não se vá do quarto e não saia da cama. Está bem, está bem. Tenha um bom dia. Nos vemos. Finalmente se foi. Sua expressão continuava tendo um tom de desgosto. Suspirei profundamente ao ver que a porta se fechava atrás dele. Faz muito tempo que não me resfriava. Desde que comecei a assistir a essa escola, eu tomei muitas precauções para cuidar da minha saúde. A Ferry não me deixava pensar claramente. Como Shiba havia dito, os zumbis tinham sistemas imunes e o resfriado podia virar uma pneumonia. Quando vivia na aldeia zumbi, Ray me preparava um revitalizador. Mas não tinha energia suficiente para ir visitá-la. Espero me recuperar logo. Não quero que Shiba se preocupe por mim. Tinha muita sede. Queria beber algo, mas estava muito cansada para me levantar. Deveria tentar dormir. Me sentirei melhor se o fizer. Hã? Ao abrir os olhos, me dei conta de que estava na escola. Hã? Pensei que havia dormido no meu quarto. Tentei dar um passo para adiante, mas minhas pernas pareciam muito pesadas. Não posso me mover. Por quê? Não posso falar. Shiba? Shiba, olhe-me. Ei, Shiba. Acho que eu gosto de você. Quer dizer, eu gosto muito. O quê? Havia uma garota em frente a Shiba. Era extremamente bonita. A garota mais linda que havia visto. E muito sexy. Seu aspecto me lembrava de Natsume. Quem é essa garota? De verdade, Shiba, me alegra ouvir isso. Mas você tem a Aileen. Está bem. Não me importa ninguém mais. Só quero a você. Quero que seja minha namorada. Não, não, Shiba. Por que diz essas coisas? Eu sou sua namorada. Não, não, Shiba, olhe-me. Tentei estirar os braços e gritar, mas meu corpo se recusava a se mover. Não, o que acontece? Invagida pela tristeza, apertei meu punho. Então, me dei conta de que sustentava uma faca. Ou um putelo. O que é isso? Pobrezinha. A garota agora estava na minha frente. Está triste? Te dói? Shiba te traiu. Quem é? A garota me olhava com um sorriso malévolo. O odeia? A quem odeia? Odeia a Shiba por sua traição? Odeia a mim por te roubar, Shiba? Odeia a si mesma por ser uma fracassada? Não, não se aproxime. Minha mão tremia de terror. Não sei porquê, mas sua presença me aterrorizava. Levantei o cutelo no ar. Então... Não! Está desperta, Aile? Shiba? Shiba! Uau! O que foi? Que? Se sentir sozinha? Shiba, eu gosto de você. Você ficará ao meu lado? Não me deixará, não? Ah? O que foi? Você teve um pesadelo? É muito estranho te ouvir dizer essas coisas. Diga, eu... Gosto de mim? Claro que sim. Não me tomaria... O tempo de te cuidar se não gostasse tanto. Só me importa você. Então... Que diabos! Me beijou com rudez. Empurrou meus lábios com os seus e logo se afastou. Não sei por que está tão preocupada, mas só me interessa você. Assim que não se preocupe. Está bem. Muito obrigada. Eu... Está chorando? Contar-lhe o sonho ou dizer que está bem? Tive um pesadelo na qual me abandonava. Hã? Isso nunca acontecerá. Isso te assustou? De verdade gosta de mim, não? Claro que sim. Oh, uau. Tem que ser tão tímido? Bom, claro que sim. Você não é de dizer-me essas coisas, não? Ei, dica de novo. Eu gosto. Uau, sim, bom. Oh, nem sequer posso... Hum... Já terminaram as aulas matutinas? Sim, já é de tarde. Não tem fome? Te trouxe algumas maçãs. As descascarei por você. Oh, obrigada. Dê-me um segundo. Se sentou na cama e começou a descascar a maçã com o cutelo. O cutelo me lembrou o que havia visto no meu sonho. Em um calafrio me recorreu às costas. Lembro de sustentar o cutelo no ar. Mas a quem apunha ali? A garota ou a... Parecia tão real. Oh, por certo. Hoje chegou uma nova estudante. Uma nova estudante? Estava muito preocupada por você para prestar atenção no que devia... no que dizia. Mas acho que disse que era uma sereia. Era muito bonita. Bonita. Então, é uma garota? Sim, seu nome era Olivia, acho. A estudante de maior raça era Wei, o vampiro. Nunca imaginei que viria alguém de maior... De maior raça. Todas as formas, não parecia importá-lo o poder. Pensa que era bonita? Sim, suponho que sim. E seriam as suas mais lindas do mundo, não? Entendo. Que? Ei, por que está tão deprimida? Aileen? Não importa. Shiba, me dê as maçãs? Hum, claro. Já está descascada. Toma. Obrigada. Estendi a mão para tomar a maçã. Mas Shiba ignorou minha mão e levou a maçã direto à minha boca. Aqui tem. Assim não terá que lavar as mãos. Mas... Coma. Obrigada. Abri a boca e dei um amor de escada. Era doce e ácida. Ao mesmo tempo, meu coração deu um salto. Quero que saiba. Só faço essas coisas por você. Ao ouvir isso, pensei que meu coração se derreteria. Confio em você, Shiba. Decidi esquecer meu sonho e sorri. E aí... Tchau.